Bom, voltando aqui agora, olha lá, atividade 2, matemática, resolução de problemas e operações de multiplicação e divisão. Livro Buriti, da página 58 a 60. Então, tá aqui o livro de matemática, página 58. 58, 59, 60, né? Então, vamos lá. Mais estratégias de cálculo. Número 1, Lucas deseja calcular mentalmente o resultado de 5 vezes 23. Então, olha como é que o Lucas pensou em fazer. Primeiro, decompõe o número 23 em dezenas e unidades, como 20 mais 3. Depois, eu multiplico pelo outro fator assim. 5 vezes 20 vai dar 100, 5 vezes 3 vai dar 15. Então, eu adiciono os produtos obtidos para encontrar o resultado 115. Aqui, a gente tem que fazer como o Lucas, para tentar chegar no resultado da conta. Então, aqui a gente tem aqui, olha, 5 vezes 18. Aqui, o Lucas era 5 vezes 23. O que o Lucas fez? Ele pegou 20 mais 3 e colocou 5 vezes 20, depois 5 vezes 3. Foi isso que o Lucas fez aqui no primeiro, certo? E depois somou os dois. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. 5 vezes 18. Então, a gente vai fazer primeiro 5 vezes 10, depois 5 vezes 8. Então, coloca aqui, 5 vezes 10, que é igual a 50, mais 5 vezes 8, que é igual a 40. E aí, a gente já tem o resultado. Quanto que é 10 mais... Desculpa, 5 vezes 10 dá 50, mais 5 vezes 8, que é 40, que dá 90. Tá certinho aqui, ó. Foi o mesmo raciocínio que o Lucas fez. Então, vamos fazer aqui. Eu vou ajudar aqui vocês, ó. Primeiro, a gente vai pegar o 5 e vai fazer vezes a unidade. Depois, a gente vai pegar o 5 e fazer vezes a dezena. 5 vezes 10, que é igual a 50, mais 5 vezes 8, que é igual a 40, que é igual a 90. É isso que a gente vai fazer em todas as outras atividades de baixo. Vou dar mais um exemplo. 4 vezes 40. 4 vezes 40, que é igual a 160, mais 4 vezes 5, que é 20. 20 mais 60, 180. E aí, nós vamos fazer isso em todas as continhas, até a letra F, tá? No número 2. Agora, pense em uma estratégia para calcular mentalmente essas multiplicações. Depois, explique aos colegas e ao professor a sua estratégia. Como a gente está longe, a gente só vai pensar em outras estratégias, né? Então, o que a gente pode fazer? A mesma coisa que a gente fez aqui, ó. 50 vezes 10, 50 vezes 10, que é igual a 500, mais 50 vezes 8. Que é igual a 400. 500 mais 400 é igual a 900. E é assim que a gente vai continuar. Igual a gente fez na primeira, mas agora vem um zerinho a mais, né? Janete, número 2. Janete deseja calcular o resultado aproximado de 324 dividido por 39. Olha o raciocínio da Janete. Essa é um pouquinho mais difícil, tá, gente? Primeiro, eu rendo o divisor 39 para a dezena mais próxima, 40. Depois, eu procuro um número que multiplicado por 40 se aproxime de 324. Então, eu encontro 8 vezes 40, que é igual a 320. 9 vezes 40, que é igual a 360. Então, concluo que 324 dividido por 39 é aproximadamente 8. Esse exercício aqui, ele é bem mais difícil para vocês. Quem conseguir fazer, ok, vai fazer. Quem não conseguir, esse é o exercício que eu vou fazer com vocês aqui na sala, nas aulas presenciais. Tá? Que eu preciso explicar mais algumas coisinhas para vocês. Número 3. Cláudia comprou um fogão por 476 reais e vai pagá-lo em 4 prestações mensais e iguais. Veja de que maneira ela calculou o valor aproximado de cada prestação. Então, ela pegou 400 e dividiu por 4. Se é 476, ela fez essa conta de cabeça rapidinha. 400 dividido por 4 vai dar 100. E 500 dividido por 4 já vai dar 125. Então, 476 dividido por 4 tem um resultado entre 100 e 125, que tá certo. Então, isso significa que o valor fica mais ou menos entre 100 reais e 125 reais. Ela fez essa conta de cabeça. Aí, a gente vai fazer outro cálculo? Para identificar o valor mais ou menos de cada prestação. Olha só. Como é que a gente poderia fazer, pensar, parecido com a Cláudia. Olha lá. Pode ser 176 reais dividido por 4. Eu posso pensar mais ou menos. 4 na tabuada do 4 vai dar 1. 7 na tabuada do 4 vai dar 1 também. Vai sobrar 3. 36 na tabuada do 4 vai dar 9. Então, a gente vai pensar mais ou menos assim. Ou, a gente já faz a conta. 476 dividido por 4. 4 na tabuada do 4 é 1. Menos 4 que dá 0. 7 na tabuada do 4 vai dar 1 também. Porque 2 já vai dar 8. É maior que 7. Então, 4 vezes 1, 4. A gente vai fazer a subtração. Vocês podem sentir um pouquinho de dúvida nessa conta. Porque eu quero fazer com vocês aqui. 7 tirar 4 vai dar 3. Tem outro número para baixar. Que é o 36. Na tabuada do 4 que dá 9. Vai dar 0. Então, quanto que ela vai pagar em cada prestação? Está aqui já. Só fazer a conta. E vai colocar o valor exato. Se o que você pensou, daria a mesma coisa que esse aqui. Sim ou não. Se eles ficaram próximos e coloca o valor. O carro de Geraldo consome 1 litro de gasolina para percorrer 9 quilômetros. Em 6 minutos, o carro percorre 9 quilômetros. Agora, faça o que ele se pede. Então, olha assim. Então, a gente tem um carro que vai andar 9 quilômetros. Aí, ele vai... Esses 9 quilômetros, ele vai andar por 6 minutos. E vai gastar 1 litro de gasolina. Aí, a gente tem aqui, ó. Um carro vai andar 27 quilômetros. Se 9 quilômetros a gente anda em 6, 27 é 3 vezes 9. Então, eu vou olhar lá na tabuada do 9. Quanto que vai dar 27? Então, olha lá. Se em 27 quilômetros... Se em 9 quilômetros ele percorre 6 minutos... E aqui eu multipliquei por 3. 27 na tabuada do 9 dá 3. Então, eu vou multiplicar o 3... O 6 por 3, que vai dar 18 minutos. E o 1 vezes 3, que vai dar 3 litros. Então, quando o carro percorrer 27 quilômetros, ele vai percorrer em 18 minutos e vai gastar 3 litros de gasolina. Eu sei quantos minutos ele vai levar para consumir 1 litro de gasolina. Na linha de baixo, eu só tenho 7 litros. Se em 6 minutos ele gasta 1 litro, em quantos minutos que ele vai gastar 7? Então, eu vou fazer 6 vezes o 7 e vou colocar aqui. 42. Se em 6 minutos ele gastou 42... Aliás, se em... Em 42 minutos ele gastou 9 litros, lá em cima, em 6 minutos ele gastou 1 litro, Quantos quilômetros que ele andou agora? Olha lá. Eu sempre vou multiplicar por 6. 9 vezes 6 é igual a 54. Então, com 54 quilômetros, ele andou por 42 minutos e ele gastou 7 litros. O próximo. Eu tenho 6 minutos aqui, e aqui 60. Então, aqui eu tenho 10 vezes o 6. Então, eu vou multiplicar tudo por 10. Aqui ele vai gastar em 60 minutos. 6 minutos ele gastou 1 litro, 60 ele gastou 10 litros. E aqui? Quantos quilômetros para ele fazer 60? Se aqui, em 9 quilômetros ele fez 6, em 90 quilômetros ele vai fazer 60. Essa continha é de cálculo mental. A gente tem que se esforçar. Como a gente nunca fez um exercício desse, a tia está explicando aqui para vocês, ok? E esse aqui, número 2, não esquece que a gente vai fazer junto aqui na classe. Aí aqui, a gente preencheu a tabela e agora a gente olhando para a tabela vai preencher essas três letras A, B e C. Aliás, a A, B, a C e a D. Quantos minutos e quantos litros de gasolina Geraldo vai gastar para correr 27 quilômetros? Para correr 27 quilômetros, ele vai gastar 18 minutos e 3 litros de gasolina. Quantos quilômetros o carro de Geraldo percorre com 7 litros de gasolina? O carro de Geraldo percorre 54 quilômetros com 7 litros de gasolina. E leva 42 minutos para fazer esse percurso. De quantos litros de gasolina o carro de Geraldo precisa para se deslocar por uma hora? 60 minutos. Quantos litros de gasolina? Precisa de 10 litros. Quantos quilômetros ele consegue percorrer nesse período? 90 quilômetros. E agora a última página de matemática, página 60. Tomás e Gisele estão brincando. Tomás entregou a ela uma cartela com um número em destaque e quatro algarismos debaixo desse número. Então, olha lá. Gisele, você deve fazer três cálculos de maneira de que o resultado final seja metade do número 18. Então, ela tem que fazer três cálculos para chegar à metade de 18. Como que eu descubro a metade? Eu divido por 2. Na tabuada do 2, qual o número vezes o 2 que vai dar 18? Que é o 9. Então, como é que ela vai fazer? Os cálculos devem seguir essas regras. Só podem ser usados dois dos quatro algarismos localizados embaixo do número em destaque. Então, para chegar, a gente só pode usar dois desses quatro algarismos. Cada algarismo só pode ser usado uma única vez. Muito bem. O último cálculo deve ser realizado com os resultados dos dois cálculos anteriores. Só podem ser utilizadas apenas as quatro operações básicas. Então, o que a gente pode fazer aqui? Olha a solução que a Gisele deu. 1 mais 2, que é igual a 3. 6 vezes 1, que é igual a 6. 6 mais 3 é igual a 9. Então, o que ele fez aqui? Ele juntou esse com esse. O 1 mais o 2. Depois, ele juntou esse com esse. Lembra que a gente pode usar mais, menos, vezes e dividir. Aí, ficou 6. Então, 1 mais 2, 3. Olha o que ela fez aqui. Aí, aqui. 6 vezes 1, 6. Depois, o que ela fez? Juntou esses dois resultados, que são as regras aqui. 6 mais 3, 9. Nós vamos fazer a mesma coisa que ela fez, só que nesses dois quadrados. Faremos as mesmas coisas. Então, olha só. 2 mais 3, mais 4, mais 8. A metade do número em destaque. Qual a metade de 24? Primeiro, eu preciso descobrir a metade. Sempre divido por 2. 2 na tabuada do 2. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 1, 2. Menos 2 dá 0. Abaixo 4. Qual o número na tabuada do 2, que vezes ele dá 4? Olha lá na tabuada do 2, que é o 2. Para esse, nada. Então, o resultado tem que dar 12 aqui, ó. Então, o que a gente pode fazer? Tem que ir tentando. 2 mais 3 dá 5. Ótimo. 5 mais 4 dá 9. Vamos fazer que nem ela fez, ó. 2 mais 3. A gente tem que chegar no resultado 12. Se a gente pegar o 2 mais 3, vai dar 5. Ok. A gente precisa arrumar 7, né? 4 mais 8. 5. Ah, não dá. 8 menos 4 dá 4. Pode ser? Acho que não, hein? Só podem ser usados 2 dos 4 algarismos localizados embaixo do número em destaque. Só podem ser usados 2 dos 4 algarismos localizados embaixo do número em destaque. Tem 4, só pode ser usado 2. Mas aqui a gente usou mais, ó. 1, 2, 3. Aqui a gente vai ter que pensar. 1, 2, 2 mais 4, 6. 3. 3 mais 8. Acho que esse a gente vai fazer aqui junto, viu? Junto com a tia também. Tanto 2 quanto 5 a gente vai fazer aqui, porque vai ser difícil pra vocês fazerem aí. Bom, matemática só vão fazer sozinhos. O 1 da página 58, o 3 da página 59, o 4 da página 59 e o 5 e o 2 a gente vai fazer com a tia aqui na classe. Ok? Essas foram as lições de língua portuguesa e matemática do dia 3 de maio. Tchau. Tchau.